Para você, então, que está chegando agora, para você que está me vendo agora nesse vídeo, é importante que você entenda por que eu vou mostrar a tela do meu computador aqui para você, tá? É o seguinte, um aluno nosso perguntou sobre a questão da velocidade, né? Teve dificuldades em entender algumas falas do professor dentro do nosso programa de ensino e como a gente poderia solucionar para que o aluno conseguisse acelerar os vídeos ou reduzir a velocidade deles. Certo, o que eu indico para você é o seguinte, eu vou abrir aqui a tela do meu computador, primeiro deixa eu procurar aqui o nome do negócio, vídeo. Você vai pesquisar aqui no Google, vídeo speed controller. Desse jeito, clica no primeiro link que é do Chrome, do Google Chrome e vai aparecer aqui uma extensão, tá? Essa extensão você vai, você vai colocar, você vai anexar no teu Google, no teu Google Chrome, tá? É um, ele é um plugin apenas para o Google Chrome. Então você vai fazer isso, no meu caso ali, ele já está instalado, então você vai instalar ele e ele tem ali o mecanismo de acelerar e diminuir. Ele vai ficar, deixa eu ver, desse ladinho aqui, ó, ele vai ficar nesse ladinho aqui de todos os vídeos que você abrir, tá? Esse ladinho vai aparecer aqui um controlezinho, ele vai acelerar ou diminuir os vídeos para você. Então, é interessante isso, porque eu uso muito o vídeo em duas vezes, né? Outra coisa interessante quando você adicionar essa extensão é que a letra G, a letra G do teclado, ela já automaticamente acelera para 1.8 vezes a velocidade do vídeo original. E aí quando você aperta no G de novo, ele volta para a velocidade normal. Então é um outro recurso que eu utilizo muito. É importante que você faça isso também para os seus estudos, seja no YouTube. O YouTube já tem ali a ferramentinha, mas se você estiver usando qualquer curso ou enfim, assistindo qualquer vídeo que não seja do YouTube, ele vai aparecer ali no ladinho, geralmente desse ladinho aqui, ó, o controlezinho para você acelerar ou diminuir o vídeo. E assim você vai conseguir aprender duas vezes mais rápido, se você quiser, no caso, se for um conteúdo que você precisa entender somente a parte falada das coisas ou você vai conseguir assimilar bem mais devagar aqueles conteúdos que o professor, a pessoa que está te explicando numa parte, numa cordão, por exemplo, de uma forma bem detalhada, você vai conseguir aprender bem lentamente, sem precisar se apressar muito. Então é uma ferramenta que eu utilizo muito e eu indico para você hoje.